Trabalhos 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 Ônibus 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 Chá 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 Irmão 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 Cuidado 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 Qual 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 Éno 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 Golpe 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 Longo 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 Trabalhos 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 Ônibus 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 Chá 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 Irmão Irmão Conhecimento Guantic Há Dei Um Às ano golpe costumeiro costumeiro longum longum blitz 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 carta 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 ensinar 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 pássaro 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 colina 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 legal 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 consertar 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 Fino Guerra 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 Ontem 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 Bilhete Bilhete Carta Carta Ensinar Pássaro Pássaro Colina Legal Legal Concertar 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 Fino Fino Guerra Guerra Ontem 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 Sentir 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 espalho 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 dou 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 gordura 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 café 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 costrumir 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 asa 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 frequentemente 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 porco Porco Cenário 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 Sentir Sentir Espelho Espelho Dó Dó Gordura Gordura Café Café Construir Construir Asa Frequentemente Frequentemente Porco Porco Cenário 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 Escolher 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 Sul 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 Pão 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 Supermercado 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 Vestem 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 Importam 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 A A A A Estrela 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 Mãe 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 Jogos 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 Escolher Escolher Sul Sul Pão Pão Supermercado 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 Vestem 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 Importam Importam A A A Estrela 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 Mãe Mãe Jogos Jogos Sino 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 Nômr 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 Relógio 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 Tocar 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 Vaiše 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 Soro Soro Choro Choro Seco 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 Exposição 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 Urso 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 Sino Sino Nômr Nômr Relógio 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 Tocar 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 Vaiše 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 Choro Choro Seco Seco Exposição Exposição Fruta Fruta Urso Urso Escova 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Rosa 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Comida 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 Boa 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 Guaneca Pausa 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 Famoso 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 Certa 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 Posso 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 Escova Escova Lugar Colocar Lugar Colocar Rosa Rosa Por aí Por aí Comida Comida Baneca Baneca Pausa 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 Famoso Famoso Certa 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 Posso 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 Perder 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 Acima 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 Placa Corredor 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 História 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 Neve 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 Pensar 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 Plano 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 Perder-se Perder-se Ocupado Ocupado Acima Acima Sal 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 Placa 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 Corredor Corredor História 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 Plano Cuca 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 Banco 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 Grande 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pedra 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 Borda 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 Cheio 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 Piloto 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 Nome 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 Crescer. 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 Colocar. Colocar. Banco. Banco. Grande. Grande. Eu vou. Eu vou. Pedra. Pedra. Borda. Borda. Cheio. Cheio. Piloto. Piloto. Nome. Nome. Crescer. Crescer. Vender. 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 Postar. 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 Balanço. 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 De volta. De volta. De volta. De volta. VIA 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 PIN 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 MAPA 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 NARIS 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 FÁCIL 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 QUER 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 VENDER VENDER POSTAR POSTAR BALANÇO 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 DEVOLTA 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 DIA 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 PIN 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 MAPA 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 NARIS 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 FÁCIL QUER 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 PERÍODO DE FÉRIAS Período de férias Período de férias Período de férias Saltar 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 Lores 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 Out 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 Vela 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 Milhão 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 Cibonete 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 Maravilha Maravilha Velozes 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 Galinha 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 Período de férias Período de férias Período de férias Saltar 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 Longe 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 Milhão. Cebonete. Cebonete. Maravilha. Maravilha. Velozes. Velozes. Galinha. Galinha. Surpresa. 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 Pinho. 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 Campo. 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 Fora. 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 Tulipa. 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 Você. 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 Sapato 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 Corpo 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 Lento 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 Quieto 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 Surpresa Surpresa Pinho Pinho Campo Campo Fora Fora Tulipa Tulipa Você 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 Sapato Sapato Corpo Corpo Lento 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 Quieto 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 Festa 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 Branco 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 Álbum 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 Váxu 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 Estação 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 Tchau, 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 muitos, muitos, muitos. Esvaziar, 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 fique, fique, fique. Buraco, 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 buraco. Festa, festa. Branco, branco. Álbum, álbum. Baixo, baixo. Estação, estação. Tchau, tchau. Muitos, muitos, muitos. Esvaziar, 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 fique, fique. Buraco, buraco. Buraco. Senhora. 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 Onze. Ponto. 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 Caso. 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 Ilha. Ilha 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 Juntos 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 Casar 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 Rir 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 Classe 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 Osso 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 Senhora Senhora Onde Onde Ponto Ponto Caso Caso Ilha Ilha Juntos Juntos Casar 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 Rir Rir Classe Classe Osso 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 Introduzir 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 Topo 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 Tinta 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 Viver 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 Ocultar 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 Rosa 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 Dicionário 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 Nota Nota Cidade 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 Introduzir Topo Topo Tinta Tinta Viver Viver Ocultar Ocultar Rosa Rosa Dicionário Dicionário Alta Alta Nota Nota Cidade 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 Vaca 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 Vapor 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 Vestido 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 Violão 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 Tozinho 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 Morango 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 Linha 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 Apartamento 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 Gastar 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 Clube 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 Vaca Vaca Vapor Vapor Vestir Vestir Violão Violão Tozinho Tozinho Morango Morango Linha Linha Apartamento Apartamento Gastar Gastar Clube Clube Palavra 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 Rádio 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 Fresco 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 Molhado 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 Ceia 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 Ent 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 Dança 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 Encontrar 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 Fogo 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 Palavra Palavra Rádio Rádio Verão Verão Fresco 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 Molhado 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 Ceia Ceia Antes 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 Dança 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 Encontrar 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 Fogo 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 Mesmo Mésmo Mesmo Mesmo Dominária 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 Amor 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 Justo 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 Boa 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 Dinheiro 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 Mover 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 Passar 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 pôr mesmo mesmo dominária dominária amor amor justo justo boa boa dinheiro dinheiro laranja laranja mover mover passar passar pôr pôr matemão 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 começar 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 Gistecerá. 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 Esperar. 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 Bem-vinda. 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 Outono. 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 Futebol. 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 Errado. 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 Tipo. 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 Metro. Metro. Começar. Começar. Gistecerá. Gistecerá. Esperar. Esperar. Bem-vinda. Bem-vinda. Outono. Outono. Um. Som. Som. Eram. Frátieco. Orano. Meere. take. Minimum. Yeah. Utilina. Tipo Ponte 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 Hora Ora Hora Hora Despertar 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 Lição 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 Jovem 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 Porquê? 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 Dormir 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 Canto 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 Pergar 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 Trazer 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 Ponte Ponte Hora Hora Despertar 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 Lição Lição Jovem Jovem Porquê? Porquê? Dormir 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 Canto Canto Pergar Pergar Trazer Trazer Dólar 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 Irmã 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 Março 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 Exercício 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 Camisa 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 Rio 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 Tears 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 Vídeo 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 Avião 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 Sempre 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 Dólar Dólar Irmã 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 Camisa Rio Rio Ter Ter Vídeo Vídeo Avião Avião Sempre Sempre Melão 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 Tarde 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 Açúcar 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 Poucos 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Feliz 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 Sala 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 como 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 aqui 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 teste 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 melão 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 tarde tarde açúcar 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 poucos poucos jardins lógico jardins lógico feliz feliz sala 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 como como aqui 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 teste 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 mulher mulheres 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 discar 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 par 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 inom para comer 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 comers balão 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 cor 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 mil 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 rico 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 retorna 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 mulher mulher discar discar recioso recioso par par comer 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 balão 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 corre 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 mil 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 rico, retorna, retorna, profundo, 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 profundo. almoço, 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 almoço. de, 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 cheiro, cheiro, cheiro. e, C, e, C, e, C. Presente 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 Moeba 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 Export 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 Página 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 Profundo Profundo Almoço Almoço Norte Norte D D Cheiro Cheiro I C I C I C Presente Presente Moeba Moeba Export 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 Página 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 Muito 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 Caneta 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 Minuto 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Escrever 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 Contagem 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 Desculpa 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 Parque 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 ao lado muito muito caneta caneta minuto minuto em breve em breve escrever escrever contagem contagem desculpa desculpa parque parque faço faço ao lado ao lado visita 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 registro 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 através 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 primavera 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 lavo 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 Estar 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 Tiro 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 Terminar 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 Banulho 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 Tia 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 Visita 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 Registro Registro Através Através Primavera Primavera Lavo Lavo Estar 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 Tiro 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 Terminar Terminar Banulho 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 Tinha Tia Tia piquenique, 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 com sede, com sede, com sede, com sede, estranho, 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 semana, 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 ponte, 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 il, 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 barco, 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 paz, 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 gelo, 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 xantar, xantar, piquenique, piquenique, com sede, com sede, com sede, ponte, e, 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 Gelo Gelo Genela 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 Endereço 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 Experimentar 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 Montanha 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 Friado 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 Perna 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 Cobertura 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 Certo 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 Cabelo 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 Contar 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 Genela 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 Endereço Endereço Sexta In � In Experimentar Montanha Montanha Friado Friado Perna Perna Cobertura Cobertura Certo Certo Cabelo Cabelo Contar Contar Ganhar 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 Ganhava 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 Segue 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 Sweater 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 Cinzento 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 Cruze Cruz, 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 acento, acento, acento. Ainda, 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 sombrio, sombrio, sombrio. Veja, veja, veja. Veja, veja. Ganhar, ganhar. Caminhava, caminhava. Segue, segue. Suéter, suéter. Cinzento, cinzento. Cruz, cruz. Cruz, acento, acento. Ainda, ainda. Linda, sombrio, sombrio. Veja, veja. Veja. Chave. 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 Notícia Vista Assim 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 Falar 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 Até 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 Venha Venha Senhores 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 Lugas 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 Banho Chave Chave Notícia Notícia Lugas 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 Venha. Venha. Senhores. Senhores. De gás. De gás. Banho. Banho. Aja. 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 Entre. 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 Guás. 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 Forma. 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 Família. 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 Troy. Clega de clás. Clega de clás. Tampa. Curso. Sobre. 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 Manhã. 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 Haja. Haja. Entre. Entre. Haja. Haja. Forma. Haja. 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 Colega de classe Colega de classe Tampa Tampa Curso Curso Sobre Sobre Manhã Manhã Selva 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 Plantar 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 Que 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 Pou Visão Pou Visão Pou Pou Visão Velho 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 Criança 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 Cadeira 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 Conduzir 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 com licença com licença com licença com licença táxi 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 selva selva plantar plantar que que televisão televisão velho 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 criança criança cadeira cadeira conduzir conduzir com licença com licença táxi táxi por sorte por sorte por sorte por sorte vermelho 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 último 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 dirigir 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 quente 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 Filho 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 Cama 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 Patim 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 Orama 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 Fort Forte 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 Por sorte Por sorte Vermelho Vermelho Último Último Dirigir Dirigir Quente Quente Filho 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 Cama Cama Patim Patim E Orama Grama Orama 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 Forte Orama Forte Madeira Ótim 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 Coisa 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 Acampamento 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 Arquiris 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 Era 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 Gritar 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 Duas vezes Tuas vezes Duas vezes Duas vezes senhorita chuveiro 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 madeira madeira ótimo ótimo coisa coisa acampamento acampamento arquiris arquiris era era gritar gritar duas vezes duas vezes senhorita 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 chuveiro chuveiro sorriso 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 ouve 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 faz 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 tempo 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 abaixo 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 pé 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 mosca 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 em linha rita 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 erros 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 rai 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 r rai 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 Sorriso Uvã Uvã Faz Faz Tempo Abaixo Abaixo Pé Pé Mosca Mosca Em linha Rita Em linha Rita Arroz Arroz Rei Rei Aluna 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 Fim 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 Doce 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 Dar Dar Oro Ouro 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 Quezaco 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 Tuf von Tuf von Tuf von Tuf von Karren 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 Kansadum 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 Início 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 Aluna Aluna Fim Fim Doce Doce Dar Dar Ouro 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 Quezaco Quezaco Prof justified Tor Tuz Kon Kansado Tuz Kansadum Kansadum Início Início Temporada 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 Castanho 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 Barato 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 Vejo 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 Não 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 Batida 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 Comprar 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 Ombro 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 Diário 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 Vanda 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 Temporada 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 Comprar 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 Comprar. Comprar. Ombro. Ombro. Diário. Diário. Banda. Eles. 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 Espaço. 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 Gato. 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 Prato. 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 Limitar. 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 R. R. Ar. Ar. Pobre. 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 experienced. Acontecer. 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 Alguns Filme 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 Eles Eles Espaço Espaço Gato Gato Prato Prato Limitar Limitar Ar Ar Pobre Pobre Acontecer Acontecer Alguns Alguns Filme Filme Morto 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 Bicicleta 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 Terra 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 Facto 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 Conversa 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 Fumaça 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 A freguete A freguete Robô 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 Porta 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 A rua A rua A rua A rua Morto Morto Bicicleta Bicicleta Terra Terra Facto Facto Conversa Conversa Fumaça Fumaça A freguete A freguete A freguete Robô 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 Porta Porta A rua A rua A rua Também 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 Ler 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 Qualquer Câmara 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 Doente 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 Devo 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 Mar 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 Anel 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 Lede Lede Gis 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 Também Também Ler Ler Qualquer Qualquer Câmera Câmera Doente Doente Devo Devo Mar Mar Anel Anel Lever Lever Gis Gis Passeio 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 Jardim 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 Caixa 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 Calendário 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 Maio 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 EXCITAR TEMPESTADE TEMPESTADE GRAVATA 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 CORAÇÃO 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 DEBAIXO 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 PASSEIO PASSEIO JARDIM JARDIM CAIXA CAIXA CALENDÁRIO 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 MAIO MAIO EXCITAR 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 TEMPESTADE TEMPESTADE GRAVATA 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 CORAÇÃO 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 DEBAIXO 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 COZINHAR 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 SIN 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 NEGRAO 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 TUÃO 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 CUFINHO 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 FRENTES 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 Frente Frente Mangueira 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Machucar 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 País 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 Cozinhar Cozinhar Sim Sim Negrau 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 Leão Leão Colfinho Colfinho Frente 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 Mangueira Mangueira Muito de Muito de Machucar Machucar País País Pescoço 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 Rápido 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 Cor 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 Homem 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 Lançar 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 Dedo 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 Encontro 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 Novamente. Uralha. 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 Pessoas. 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 Pescoço. Pescoço. Rápido. Rápido. Cor. Cor. Homem. Homem. Lançar. Lançar. Dedo. Dedo. Encontro. 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 Novamente. Novamente. Uralha. Orelha. Orelha. Pessoas. Pessoas. Macaco. 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 Bastão. 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 Ele. Estou de novo. Precisou. Precisar. 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 Tensó. Pensadores. Pintura. Pintura. Pintura Pintura Dente 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 Obrigado 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 Somente 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 Lembrar 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 Violino 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 Naquela 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 Macaco Macaco Bastão 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 Precisar Precisar Pintura Pintura Dente 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 Obrigado 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 Somente 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 Lembrar 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 Violino 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 Naquela 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 Quem 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 Gostar 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 cópia de cópia de cópia de cópia de cópia de deslizar 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 fogão 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 viagem frio 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 novo 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 parede parede frio 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 Questão Bolo Deixei Então Suave 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 Bat 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 Fita 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 Mas 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 Calça 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 Cão 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 Questão Questão Bolo Bolo Deixei Deixei Então Então Suave Suave Pad Pad Fita Fita Más Más Calça Calça Caminho 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 Do 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 Porquê 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 Ver 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 Portão 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 Desenhar 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 Boca 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 Casa 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 Cedo Cedo, 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 loja, loja, loja. De caminho, de caminho, do, do. Porquê, porquê, ver. Portão, portão, desenhar, desenhar. Boca, boca, casa, casa. Cedo, 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 loja, loja. O 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 Oeste Oeste Maçã 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 Batata 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 Preto 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 Colher 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 Quadrado Aprender 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 Vai 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 O O Preto 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 Oeste 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 Maçã Maçã Batata 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 Preto 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 Colher Colher Quadrado 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 Aprender 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 Vai 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 Que cedo Amanhã Que cedo Amanhã Que cedo Amanhã Que cedo Amanhã A Régua A Régua A Régua A Régua A Régua Chapéu 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 Leve 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 Prata 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 Amiga 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 Árvore 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 Flor 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 Botão 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 Morrer 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 Café Café da manhã Café da manhã Café da manhã Régua 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 Chapéu 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 Leve 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 Prata Prata Trata Amiga 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 Botão Morrer Morrer Ódio 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 Bandeira 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 Círculo 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 Socorro 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 Templo 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 Ela 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 Ou 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 Estúpido 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 Cava 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 Estrada 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 Ódio Ódio Bandeira Templo Bandeira Círculo 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 Socorro Socorro Templo Templo Ela Ela Ovo Ovo Estúpido Estúpido Cava Cava Estrada Estrada Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Esquerda 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 Livro 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 Um recado, um recado, um recado, um recado, um recado. Um recado, um recado, um recado, um recado. Peixe Peixe Sentar 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 Alto 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 Biblioteca 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 Amanhã 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 Ao longo Ao longo Esquerda 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 Livro Livro Brilhante Brilhante Mercado 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 Peixe Peixe Sentar Sentar Alto 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 Biblioteca 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 Amanhã Amanhã Empurrado 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 Escalar 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 Mesa 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 Avô 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 Nunca 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 Mat 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 Puxar 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 Trem 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 Mudança 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 Motor 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 Empurrar Empurrar Escalar Escalar Mesa Mesa Avô Nunca Nunca Mate Mate Puxar Puxar Trem Trem Mudança Mudança Motor Motor Vem 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 Pontapé 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 TIGELA 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 LINDO 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 TIGELA LINDO LINDO LINDON Cento LINDO CABALO 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 Copo 1 Caminhar 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 Música 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 Idiota 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 Noite 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 Vem Vem Ponto a pé Ponto a pé Tigela Tigela Lindo Lindo Cavalo Cavalo Copo Copo Caminhar 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 Música Música Idiota Idiota Noite 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 Sujo 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 Aniversário 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 Mandar 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 Cortina 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 Pergunte 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 Escritório 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 Meia Meia Maia Maia Mentaiga 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 Refeição 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 Conhecer 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 Sujo Sujo Aniversário 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 Mandar 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 Cortina 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 Pergunte 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 Escritorio 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 Meia Meia Mentaiga 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 Refeição 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 Conhecer 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 Alves E E E E I Primo 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 Mal 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 Hoje 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 Gosto 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 Aeroporto 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 Fone 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 Boaz 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 Bolso Seu 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 Salada Salada I I Primo Primo Mal Mal Hoje Hoje Gosto Gosto Aeroporto Aeroporto Folha Folha Boço Boço Seu Seu Brinquedo 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 Cantares 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 Pupil 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 Tête Teto 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 Seir 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 Em 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 Faca 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 Sai 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 Descansar 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 Rainha 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 Brinquedo 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 Cantares 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 Papel Papel Teto 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 Sair Sair Em 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 Faca 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 Sem Sem Descansar 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 Rainha 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 Computador 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 Para 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 Verde 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 Interruptor 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 Volume Verde 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 Bebe Rapidez 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 Lavar 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 Largo 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 Aguarde 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 Computador Computador Para 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 Verde 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 Interruptor Interruptor Óleo 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 Lavar. Largo. Largo. Aguarde. Aguarde. Bravo. 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 Louco. 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 Bonita. 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 Polícia. 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 Compreendo. 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 Tambor. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Tubo. 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 Deus. 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 Mês. 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 Polícia Compreendo Compreendo Tambor Tambor O suficiente O suficiente Tubo Tubo Deus Deus Mês Mês Vento 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 Diversão 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 Fazenda 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 Menina 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 Ambrogir 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 O Ambrogir Ambrogir Am 건 atrás atrás quando 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 fora 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 vegetal 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 diversão diversão fazenda fazenda menina menina navio navio hamburgir 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 atrás atrás quando quando fazendo fazendo fora 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 vegetal vegetal de outros de outros de outros de outros de outros perdão 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 nuvem 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 frango 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 toque 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 tamanho tamanho cabeça 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 tênis 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 pronto 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 Azul 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 De outros De outros Perdão Perdão Nuvem Nuvem Frango Frango Toque Tamanho Tamanho Cabeça Cabeça Tênis Tênis Pronto Pronto Azul Azul Conforme 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 Pegue 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 Cassete 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 Filha 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 Agora 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 usar 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 DARF 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 Piscina 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 mão 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 peça 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 conforme pegue pegue cassete cassete filha filha agora agora usar usar darfo piscina piscina mão mão peça 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 folha 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 acertar 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 restaurante 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 Inverno 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 Saia 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 Ouvir 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 Caminhão 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 Só 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 Queimar 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 Pesado 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 Folha 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 Acertar 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 Restaurante Restaurante Inverno 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 Saia 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 Ouvir 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 Caminhão Caminhão Só Só Queimar Queimar Pesado Pesado Do que Do que Do que Do que Todos 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 Trabalho 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 Cozinha 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 Veado 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 Vêado Veado Que luroso Que luroso Quiloroso Quiloroso Perto 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 Meio Maio 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 Isto 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 Grand 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 Leve Do que Do que Do que Todos Trabalho 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 Cozinha Cozinha Veado Veado Quiloroso 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 Perto Perto Meio Maio Isto Isto Greve Greve Braço 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 Lago 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 Excelente 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 Metade 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 Vidro 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 Tigre 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 Grosso 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 Esqueço 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 Serviço Aldeia 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 Braço Braço Lago Lago Excelente Excelente Metade Metade Vidro Vidro Tigre Tigre Grosso Grosso Esqueço Serviço 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 Aldeia Aldeia Araia 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 Kaizu Vista 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 Carimbo Carimbo Sultrar 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 Responda 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 Difícil 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 próximo 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 para dentro para dentro para dentro para dentro conhecer 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 areia areia queijo queijo lista lista carimbo carimbo soltar soltar responda responda difícil 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 próximo 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 para dentro para dentro conhecer 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 clima 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 Fazer compras Bolsa Creme Creme Mentira 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite De praia De praia De praia De praia Cortar 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 Volta 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 Leste 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 Clima Clima Fazer compras Fazer compras Bolsa Bolsa Creme Creme Mentira 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 De praia. De praia. Cortar. Cortar. Volta. Volta. Leste. Leste. Modelo. 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 Chão. 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 Mativo. 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 Noche. 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 Tomates. 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 Chegás. 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 Exemplo. 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 Amarelo. 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 Joelho. 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 Preencher. 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 Matavô Matavô Nós Nós Tomate Tomate Chegar Exemplo Exemplo Amarelo Amarelo Joelho Joelho Preencher Preencher Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Pequeno 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 Lua 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 Grupo 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 Luta 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 Mundo 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 Sonho 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 Repetir Banco 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 Seguro 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lição Pequeno Lua 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 Grupo Grupo Luta Luta Mundo Mundo Sonho Repetir Repetir Banco Banco Seguro Seguro Virado Virar 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 Goonpes Goonpes Rompas Rompas Chuva 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 Olá 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 Manter 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 Transport 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 Rocha 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 nadar 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 pai 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 trist 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 virar virar rompas rompas chuva chuva olá olá manter manter transportar transportar rocha 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 nadar 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 pai 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 triste trist trist leva 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 lá leva 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 Lábio Apagador 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 Luva 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 Ovalha 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 Conjunto 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 Escola 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 Esperança 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 Centro 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 Centro. Centro. Leva. Leva. Lá. Lá. Lábio. Lábio. Apagador. Apagador. Luva. Luva. Ovelha. Ovelha. Conjunto. Conjunto. Escola. Escola. Esperança. Esperança. Centro. Centro. Medicum. 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 Conjunto. Com. 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 Desperdício. 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 Fraco. 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 Enviar. 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 Pato. 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 Bola. 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 Apreciar. 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 Deve Leite 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 Medicum Medicum Com Desperdício 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 Fraco Fraco Enviar 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 Pato Pato Bola Bola Apreciar Apreciar Deve 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 Leite Leite Livre 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 Suco 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 Ampla 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 Abrir 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 Olho 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 Enfermeira 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 Impressão 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 Perigoso 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 Pugás 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 Sopa 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 Livre 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 Suco Suco Ampla Ampla Abrir Abrir Olho Olho Enfermeira Enfermeira Impressão 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 Perigoso Perigoso Pugás Pugás Sopa Sopa Gentil 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 Lápis 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 Como 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Fechar 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 Dizer 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 Vambida 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 Tio 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 Pratica Pratica Prática Prática Tornar-se 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 Gentil gentil lápis lápis como como depois de depois de fechar fechar dizer dizer bebida bebida tio prática prática tornar-se tornar-se pera 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 nerrafa 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 Equipe Teroto 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 Prazer 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 Igreja 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 Guarda-chuva 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 Problema 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 Cidade 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 Estude 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 Espera Pera Garrafa 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 Equipe Equipe Teroto Garoto Garoto Prazer 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 Igreja 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Proiba Problema 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 Cidade 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 Estude 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 O que é isso?